A pedido de algumas pessoas do grupo Estudar em Tarra 2 e do 3 e da galera de Pets da Zoom. Seguinte, é um cordy melody que eu vou estar fazendo. Ah, peraí, inclusive, se você não está no grupo, dá uma olhada aí na descrição, que eu vou estar deixando o link, vem com a gente, porque sempre tem material bom, muita dica, tem professores ali dentro, tem iniciantes, tem todos os níveis, músicos ali dentro do grupo de vários níveis. E vamos lá, o cordy melody que eu estou fazendo, sobre um tema bem simples, muito conhecido, Atire o Pão no Gato. Todo mundo conhece a melodia, certo? Estou tocando em Dó maior. Se eu fosse acompanhar em Dó maior, seria algo tipo... Atirei o Pão no Gato, tomando Gato, tomando Gato, tomando Gato, tomando Gato. Então, eu vou fazer um estudo para você fazer um estudo, adicionar acordes usando ferramentas, 251, subquinto. Enfim, várias ferramentas, substituição de acordes e tal. Dito do que ele ensina. Cara, se você não conhece o canal dele, vai lá e se inscreve. Enfim, segue o cara porque é top. Aulas de graça de alta qualidade. Então, vamos lá. O exercício, você viu, quatro acordes. E o exercício era adicionar acordes. Então, eu fiz algo extremista, exagerado. Então, eu fiz um acorde para cada nota da melodia. Então, a melodia. São 40 notas da melodia. Então, eu coloquei 40 acordes. E vou tocar aqui. Depois, vou falar quais foram as notas que eu usei. Não vou explicar a questão das técnicas, senão o vídeo ficaria gigante. E te recomendo, novamente, vai lá no canal da Ed Blues e assiste. Pesquisa a monotonalidade, corde, melode. Mas, cara, qualquer coisa que eu assisti lá é top. Então, vamos aqui. Beleza? Você viu como eu mudei o ritmo e um pouco da melodia. Não ficou assim. Ficou assim. Em um ritmo um pouco diferente. Aí, eu já sei, para fazer o acorde de melode, eu já sei o tom da música. Está em dó. E tem que saber a melodia. O solo. A parte cantada da música. E daí, eu vou unir as duas coisas. Só a número. Tá, eu estou começando em mi menor com sétima. Por que eu não comecei em dó? Cara, porque eu gostei do som de mi menor. Simples. Eu não quis começar no dó. Poderia começar aqui. Eu comecei em mi menor. Em sua relativa, né? Segunda relativa. É um pouco estranho. Mi menor, segunda relativa de dó. Se você não sabe, vai lá no canal da AdBlox. Ou, de repente, você conhece isso por outro nome. Outra nomenclatura. Então, vamos aqui. O que eu estou fazendo? Vou ensinar só os acordes. Mi menor. Mi menor, sete. Tá? Eu vou me aproximar da câmera. Fala, galera. Tive que editar o vídeo. Mudei até a posição. Vou mostrar a minha guitarra. Mostrar as princesas. O violão aqui. O violão bonito. Não é meio esse violão. De um amigo. E eu estou abusando dele aqui. Dando uma geral. Vou mexer na parte elétrica. Mas vamos lá. Os acordes. Eu vou ensinar apenas os acordes. Não vou ensinar a técnica em si. A técnica vai lá no canal da AdBlox. Você vai ter a aula top. Então, vamos aqui. Mi menor, sete. Começa a música aqui. Fazer esse três. Mi menor, sete. Sol sustenido. Sete, treze. Sol, sete, treze. Só que eu não vou cair em dó. Caiu um lá menor. Sete. Décima primeira aqui. Tem um ré aqui atrás. Tá? Caiu. Agora em ré menor. Sete, nove. Fá. Com baixo em lá. Si bemol, sete, treze. Si. Sete. Décima terceira bemol. Preparação para o acorde menor. E caiu. Mi menor. Então. Ok? Agora um fá sinido, meio diminuto. Ó. Fá sinido, meio diminuto. Mi meio diminuto. Ré menor, sete. Ré sinido, sete, nove. Mi menor, sete. Desculpa. Ré menor, sete. Então, vamos lá. Agora, sol. Então, é sol com sétima. Ré menor, meio diminuto. Dó, sete mais. Uma inversão do acorde, meio diminuto. Fica sol sinido. Nota fá. Nota si. E a nota lá. Vai chegar no nó menor. Fó um sétima. Ok? Agora a gente faz um dó com sétima. Só que a sétima vai estar no baixo. No caso, esse bemol aqui. Um dó com sétima. E um fá. Esse fá é o seguinte, ó. É um fá normal. Só que o dedo quatro vem aqui. Primeira corda. Quinta casa. Vai bater um lázinho aqui, ó. Tá? O que que eu fiz? Dó com sétima. Dó com sétima, né? Com o si bemol. Dó com sétima. A sétima é o si bemol aqui. Dó com sétima. Fá. Arrasta aqui o fá sinido. E já adiciona essa nota aqui, que é, na verdade, um si com sétima com baixo em fá sinido. E agora eu desço baixo, agora eu venho aqui para o si. Então faz isso aqui. Essa fá sinido, o si. Tá? Ok? Na sequência eu venho aqui num sol sétima. Tá? Sol sétima. Fá sinido, meio diminuto. Mi, meio diminuto. Aí um si com sétima. E décima terceira para cair no mi menor. Então vamos lá. Ok? Agora eu vou fazer, novamente, um dó. Com a sétima no baixo, né? Dó com sétima. O que que eu fiz aqui? Esse dó com sétima. Esse acorde aqui, que seria um dó com sétima, nona, décima terceira, sei lá, décima vinte. Cara, fica muito simples de você visualizar de uma forma. É só formato. A nomenclatura é diferente, tá? A nomenclatura é bem diferente. Então, faz um si bemol. E adiciona o baixo em dó. Ó. Si. É o mesmo acorde, só que vai... O baixo, em vez de ser si bemol, vai ser dó. Ok? Uma preparação para eu cair no... Fá sétima, mais... Um nono. Ok? Aqui. Aí, agora, vem uma jogadinha. Sol sete treze. Sol sustenia sete treze. Si bemol sete treze. Aí, aqui, caia. Um ré, meio diminuto. Um sol sete treze. Um si bem diminuto. E dó. Tá? E a gente vai finalizar aqui. Lembra? Formato de Fá, só que com baixo em sol. Aí, o dó. Dó. Ré. Sol. E dó. Deixa eu fazer essa parte aqui, afinal. Ok? Espero que tenham dado para visualizar os acordes. E se não souber algum acorde, tenta pesquisar no livro do Mishan, Jack, canal do Ed Blues. Novamente, eu falo do Ed Blues porque foi lá que eu aprendi. Então, foi de lá a fonte. E essa ideia do chord melody, tu pode aplicar em outros temas, né? De preferência, temas bem simples, né? Músicas fáceis para você poder estar iniciando essa questão de fazer um chord melody exagerado. Então, seria isso aqui, ó. Vamos supor. Noite Feliz. Músicas fáceis para você poder estar iniciando essa questão de fazer um o que eu acho que aqui. Músicas fáceis para você poder estar iniciando essa questão de fazer um o que eu acho que aqui. Músicas fáceis para você poder estar iniciando essa questão de fazer um o que eu acho que é um o que eu acho que é um o que eu acho que é muito importante. Aqui eu fiz o corde meles E pode ser que não agradou Alguns acordes ao teu ouvido Mas tu pode modificar E deixar dentro da tua musicalidade Beleza? O vídeo ficou grande Mas imagina se eu explicasse As técnicas De encher de acordes Mas é isso aí galera Espero ter lhe ajudado Um abraço Que venha em 2019 Show de bola aí pra gente Muita música Tchau, tchau